E aí, tudo bem com vocês? Bom, a aquisição de hoje é esse Multifaces. Olha só que bonito que ele tá, hein? Aí aqui atrás temos essa ilustração, aqui temos o Multifaces com cara de monstro, aqui já temos ele normal, aí aqui temos o Gorpo, a Atila, aí aqui mais pro fundo temos o Rei Randor e a Rainha, aí aqui bem de leve aparece o Príncipe Adam, aí aqui embaixo tem como fazer ele mudar de rosto, aí aqui tem os bonecos que fazem parte da Wave 2 da linha Motu, e agora vamos tirar ele daqui da embalagem. Bom, já tirei ele fora daqui da cartela, aí ele tá aqui nesse plástico e vamos tirar ele daqui também. E dá uma olhada só que bonito que ele tá aqui, hein? Aí tem atrás. E essas pernas são iguais do roboto e também do mandíbula. Veja só. Aí aqui já nem se mexe direito o tornozelo, por causa disso aqui que atrapalha um pouco. Olha bem as articulações. E essa cabeça vira também. E agora vamos pra parte mais interessante, que é virar o rosto dele. Aqui em cima tem esse negócio que você gira, e é só fazer isso aqui. Ó, com cara de monstro, cara de robô, e a cara dele normal. Muito legal, né? E junto com ele, vem esta arminha, que quem lembrar de outro boneco que tem esse mesmo molde da arma, vão comentando embaixo do vídeo. Já que a Matel tem mania sempre de reaproveitar tudo, né? E aqui já está ele, com a arma na mão, pronto para o combate. E os bonecos da Wave 2 vêm com esse mini cómics aqui. Então, vamos dar uma folheada nele. E aqui atrás, tem os personagens que fazem parte da Wave 2 da linha Motu. Bom demais, né? Bom, era isso que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. E, se por acaso, você for novo aqui no canal Triple G, e ainda não está inscrito, então não percam mais tempo. Já vão se inscrevendo, clicando aí no vermelho, e ative o sininho do seu celular, porque assim você vai ser avisado sempre que for postado um vídeo novo. E você que já está inscrito, está gostando dos vídeos? Assiste todos eles. Então, nunca deixe de dar like em cada um deles, clicando nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela. Gente, esse like é muito importante, porque assim o sistema do YouTube vai entender que você realmente está gostando dos vídeos, e recomenda para mais pessoas. E não deixe também de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, porque assim você vai estar ajudando na divulgação daqui do canal, para que mais pessoas vão conhecendo e vão se inscrevendo, e assim aumentando mais o número de inscritos. E eu vou estar deixando na tela final mais dois vídeos para vocês darem uma conferida. E quem quiser trocar ideias comigo, eu vou estar deixando na tela os endereços das redes sociais. E continue maratonando os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês, e até o próximo vídeo!